Oi gente, bom dia, tava com o zoom aqui, a cara já tá redonda com o zoom então, pronto. Oi gente, cá estou eu com mais vídeo pra este canal, hoje, eu não sei que dia que é, eu acho que é dia 17 hoje, quarta-feira, eu tô indo lá no mercado e aí eu tive uma ideia que eu já tava querendo fazer há muito tempo e eu ainda não tinha feito, vou fazer hoje, neste vídeo. Primeiro eu vou lá no mercado comprar nosso café da manhã, porque estamos sem coisas aqui, tipo tapioca, tem algumas coisas que eu quero fazer, até mesmo pra almoço e não tem, então eu vou fazer mercado agora e aí eu vou lá no laboratório que eu quero fazer o exame de covid, já tem um tempo que eu quero fazer esse exame de covid e ele tava na faixa dos 300 reais, mas agora ele abaixou, então o exame que eu quero fazer é aquele pra saber se eu já tive contato com o vírus. Não sei se vocês sabem, minha madrasta faleceu de covid, né, de complicações da covid e o meu pai, ele pegou covid, a minha família praticamente pegou covid a família da Rose pegou covid e eu não fiz o exame, né, pra saber se eu tive contato com o vírus e aí o exame baixou, agora ele tá custando 80 reais e mesmo assim meu esposo não queria que eu fizesse. Gente, vocês não tem ideia, a versão que meu esposo virou, ele é outra pessoa, antigamente quando ele trabalhava na empresa e eu fazia renda fora, ele era tipo assim, não que ele era gastador, mas ele não ligava, né, ele gastava e tal. No começo do casamento ele era bem gastador, aí depois que ele se tornou, é, como é que é a palavra autônomo, né, porque eu não vou falar que meu esposo tá desempregado, que graças a Deus a gente tem um negócio, né, a gente tamo trabalhando, mas quando ele saiu de uma empresa formal pra trabalhar pra ele, ele se tornou assim o tio Patinhas, né, ele nem sabe, eu chamei de tio Patinhas esse dia e ele nem ficou bravo, ele nem sabe o que que o tio Patinhas é, mas ele mais ou menos tá daquele jeito. Deixa eu tirar esse carro. Eu não comi nada, gente, só tomei o remédio da tireoide e esperar meia hora pra comer. Gente, agora que eu tô vendo que o carro tá na reserva e eu não tenho dinheiro físico aqui, só cartão de crédito, débito. Quando você não tem dinheiro físico, você tem que descer lá no posto pra poder passar o cartão, me irrita isso, hoje tá chovendo aqui. Eu não vou entrar lá dentro de casa, já tive que triplar a Mariana, a Mariana já tá acordada, vocês sabem que a Mariana acorda cedo, eu não vou entrar lá dentro novamente, ela vai achar que eu tô chegando com o pão e não tô chegando com isso pra nenhuma, então eu vou ter que passar o cartão. Gente, o lockdown do Paraná melhorou, graças a Deus, tá mais ameno. Os serviços não essenciais estão podendo trabalhar com algumas restrições das 10 da manhã até as 5 da tarde. O serviço noturno, assim, de comida e tal, pode ficar aberto até as 8 da noite, não pode ficar a partir das 8 da noite, não pode vender, consumir bebida alcoólica nesse período, não pode ficar rodando na rua nesse período também à noite. E outra coisa que melhorou... O que que melhorou que eu esqueci? Enfim, as pessoas estão podendo trabalhar, graças a Deus. O lockdown do Paraná deu uma amenizada, porque a gente passou uns 10 dias aí assim. Bom, gente, voltando ao que eu ia falar pra vocês, eu fiz as unhas azuis. Minha intenção com esse azul aqui é fazer um ensaio gestante bem legal. O Jefferson, gente, voltando, a gente e o nosso dinheiro é tudo junto, então tudo que um faz, o outro faz, é tudo bem controlado. E aí, gente, esse dinheiro que eu vou fazer o exame, eu vou pegar o dinheiro da rifa, porque o dinheiro da rifa é uma coisa que ele não tá se metendo, entendeu? O chá rifa que eu tô fazendo do item, e aí ele não tá se metendo. Tipo assim, se a coisa assim que ele... é um chá, é pra comprar presente pro item, então é uma coisa que ele não fala nada. Então ele nem vai reclamar de eu ter feito o teste de covid com o dinheiro da rifa. Bom, ui! Ai, derrubei meu celular. Lá dentro do mercado eu vou gravar com o celular, só que tem um problema, eu quebrei meu celular. Ó, tá quebrado. Quebrou a telinha do visor, eu tava gravando lá em casa, ele tava em cima da mesa e pô! Quebrou. Comprei o visor pela internet, levei pro rapaz colar, ele colou duas vezes, caiu duas vezes. Então, assim que eu achar o visor, que eu não sei onde vou parar, eu vou passar um super bonde aqui, por quê? Porque essas colas não tá valendo nada, e essa máscara tá larga. Eu vou ter que dar um nó nela aqui atrás. Prontinho, gente, deu um nó aqui, agora tá certinho. Bom, gente, agora essa parte do mercado e fora dos comércios, eu gravo com o celular, porque a câmera chama muita atenção, e ela também é extremamente pesada, e ela tá com mau contato. A Sarah Kelly veio me perguntar se achava que compensava comprar uma câmera igual a minha. Pra você gravar vídeos pro YouTube não compensa, é porque, assim, ela me ajuda a gravar vídeos em casa, né? pros meus cursos, me ajudou muito, eu gosto, eu amo a minha câmera. Mas pra gravar vlog, ela não dá, porque, gente, ela é muito pesada, e chama muita atenção. Se você sai com uma câmera dessa na rua, todo mundo fala pra você, para de gravar, que não pode gravar. Por quê? Porque parece que eu tô gravando pra televisão, de tão grande que ela é. Ó as ofertas, ó as ofertas. Vamos lá ver se tem ofertas. Eu tenho que comprar bastante coisa, gente, porque não pode ficar vindo no mercado tantas vezes, né? Então eu vou comprar em bastante quantidade. Comprar farinha de tapioca, enfim. A primeira coisa que eu peguei foi essa tangerina aí, que tá com 1,99. Olha só. Nossa, eu amo tangerina, essas frutas cítricas, eu vou apaixonada. Aí eu peguei um saquinho de maçã pras meninas, ó. E aí agora eu vou lá pra sessão de café da manhã. Ó, eu vou levar 3 pacotes dessa tapioca aqui, ó. Porque de vez em quando ela falta nos mercados. E ela é a melhor marca que tem. Sério, a melhor. Gente, muito gostosa. Peguei 3. Por garantia. Não porque ela é barata, mas porque ela é boa mesmo, sabe? Aquele produto que... Sabe aquele produto? Sempre tem aquele produto que a gente compra que é mais caro, mas a gente compra que é melhor, né? É esse caso. Gente, ó. Sexta básica. 79,90. Piscou, gente. Olha se tá só no meu carrinho. Comprei muita coisa. Prontinho, gente. Comprei pão integral pra fazer aquele sanduíche natural, sabe? Isso aqui é o volante, tá, gente? Não tem outro lugar pra colocar a minha câmera. E aí, gente, comprei uma coisa que eu não costumo comprar, porque eu não posso ficar comendo. Pastel. Mas a moça foi lá onde eu tava, falou assim, moça, tem um festival de pastel. E pelo jeito ela tem uma cota pra vender, sabe? Porque ela insistiu tanto. Aí eu falei, ah, vou levar. Aí ela falou que tem de queijo, queijo pizza e tem de frango. Aí eu escolhi de queijo. Mas esse pastel não tá com a cara muito bonita, né, gente? Vocês não tão achando muito assim? Sei lá, parece um pastel que eu faço em casa. Não tá com a cara muito boa, não. Mas tá gostoso. Ó. Vou comer um pedacinho, porque eu vou tirar sangue, né? Daí, às vezes, a pressão baixa. Pronto, gente, cheguei aqui, ó, estacionei o carro na esquina. E vou lá fazer, ó. Exame pra Covid. Tinha mandado um direct pra eles e falaram que tá 80 reais. Espero que eles passem cartão de débito, porque eu tô sem dinheiro físico. Nem abasteci o carro ainda. É, gente, meu plano de saúde, ele não cobra esse tipo de exame. A não ser que você tenha um sintoma. Aí o médico vai fazer o requerimento, aí tem que explicar, porque tá pedindo o exame. E aí, se eles aceitarem, eles cobrem. Mas esse daí, GG, que é pra saber se você teve contato com Covid, não cobra. Prontinho, gente. Tô aqui, já fiz a... Como é que fala, meu Deus? Um cadastro lá. E agora eu tô esperando pra fazer o exame. Paguei 80 reais. E tô aqui, agora, esperando na salinha pra coletar sangue. Com o velho. Ela falou que esse daqui fica pronto só amanhã. Ai, gente, doeu muito. Ó, esse aqui em volta do negócio tá vermelho. Doeu, eu não sabia que doía tanto. Ai, eu não sei se a minha pele tá sensível, que eu tô grávida, né? Mas ela tirou o sangue e me deu um brinde. Olha, gente, deu um brinde, que bonitinho. Vem uma bolsinha de moeda, uma gracinha de strass. Aí atrás vem um pirulito, que vai dar confusão se eu levesse aqui pra casa. Não sei o que eu vou fazer, porque eu só tenho duas filhas e um pirulito só. E um saquinho amarelo. Olha que gracinha, gente. Paguei 80 reais no exame. Bom, agora eu vou pra casa. Já vai perguntar se eu fiz o exame do Covid, mas eu fiz. Queria muito fazer isso pra saber se eu tive contato. Gente, cheguei aqui com as compras e esqueci minha sacola ecológica e tive que trazer sacolinha de plástico. Só que agora eu vou passar álcool em tudo isso aqui pra depois guardar. E aí, depois que eu passar álcool, eu mostro pra vocês. Olha quem encodou aqui. Oi, bebê. Mamãe, quer onde? O que você quer? Hoje. O que é isso? Isso? Uma pra você, outra pra Mário. Mário? Bom dia, Mário. Bom dia, Mário. O que a gente vai fazer agora? Pega a atividade, então. Já lavei. Lavou a mão pra fazer atividade? Sim. Então vamos lá pra sala. Tá. Pega a mesa. Mãe leva a cadeira e a mesa. Mário, gente, estamos fazendo a atividade da escola. Essa atividade que a Mário tá fazendo é assim, tem que pintar de vermelho as flores. Pintei, Mário, olha. Isso, agora eu pinto o resto da flor de vermelho. Olha. Isso. Aqui também, ó, tem que pintar o retorno da flor também. Todas que tiver a número 5, ela tem que pintar de vermelho. E as outras, ela pode pintar da cor que ela quiser. E a Olivia, como sempre, acompanhando. Mas olha a nossa atividade dela, que é arte. Olivia, você é a arte, viu? Que lindo, Olivia! Olha essa ponta! Gente, cheguei. Bom, gente, coloquei um feijãozinho pra cozinhar aqui, ó. Acabou de cozinhar. Pra ficar nesse pontinho assim, um feijão bem clarinho, eu coloco ele de molho um dia antes ou no mesmo dia, só que umas 4 horas antes, sabe? Deixa ele de molho, ajuda até pra cozinhar mais rápido. Deixa eu limpar a lente da câmera que tá tudo em massa. Aí eu temperei um pouco, aí o resto eu vou colocar pra congelar na geladeira, no congelador. Ficou muito bonito esse feijão, gente, tá uma delícia. Eu gosto de feijão clarinho assim, ó. Não gosto de feijão escuro, não gosto... Não sou muito chegada de feijão preto, mas o que eu gosto menos ainda é aquele feijão bem escuro. Daí eu cozinhei arroz, como sempre. Tá subindo o bafinho aí, porque a carne eu tive que cozinhar na panela bem pequenininha, gente. Panela normal, geralmente eu gosto de cozinhar na panela de pressão, que é mais rápido, mas hoje não deu. Eu só tô com a panela de pressão, gente. E aí a carne tinha que cozinhar nessa. Pra não ser eu dar até uma olhada, ver se ela tá pronta. Ela não vai ficar bem molinha, né? Vai ficar um pouquinho mais firme, porém fica gostosa também. Tá bom. Agora a gente vai almoçar, vou ver se eu faço uma saladinha, mas já vou colocar comida pras meninas. Porque elas tão com fome, já tão pedindo comigo. Aqui ó, coloquei a comida das duas aqui, tô esfriando, pra colocar num pratinho. Mariana, mamãe, pode dar pra ela. Agora você, Mário. Senhor Jesus, te agradeço. Por esse alimento. Continua nos abençoando. Pelo papai. Pelo papai. Pela mamãe. Pelo livro. Pelo livro. Pelo livro. Pela Mário. Pelo livro. Pelo livro. Amém. 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 Vamos papar, o pratinho. Vai orar agora. Boa noite, gente. Tô aqui na faxina, né? Faxina de grávida, barriguda, bem devagarzinho. Então a gente não pode nem chamar de faxina, né? Acho que essa não é nem a palavra. É na limpeza. Que que eu fiz. Demorei um tempão lavando a louça. Ainda achei umas panelas que tava sujas ali, ó. Que ainda tem que lavar. Aquela ali, aquela ali. Eu achei dentro da geladeira. Tô agora lavando, limpando a geladeira. Eu tiro os negócios que tá ali, ó. E aí eu lavo aquele negócio. E esse aqui eu já lavei. Aí eu já coloco, vai colocando de volta. Eu tiro o que tá na geladeira e coloco ali. Mas pra guardar as compras. Então tá uma bagunça a geladeira, gente. Mas eu vou deixar bem arrumadinha. E aí eu vou aproveitar, né? E dar um pouco da nossa rotina noturna. Porque eu tô aqui e o Jeff tá lá no Joico trabalhando. Você já tomou banho, né, Mari? Nunca banho. Nunca banho ainda não. Você tá comendo. Tomou banho. As duas tomaram banho. Agora estão jantando. Né, Olivia? Gente, o nosso dia não rendeu. O Jefferson mexeu com a loja, sabe? Algumas bíblias atrasaram pra chegar. E aí a gente ficou envolvido nisso tempão. Não consegui mexer no quarto do Ita. Aquilo ali, ó. É uma lona que o Jeff usa pra proteger o chão. E aí eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina noturna com as meninas. O Jefferson tá lá no restaurante trabalhando. Eu recebo os pedidos em casa. O Olivia já tá com sono. Ó, quase na hora dela dormir. Já são oito e quinze. Depois que ela terminar de comer, nós vamos escovar o dente e colocar elas pra dormir. Você quer ir aonde? Hoje nós não vamos no restaurante não, gente. Geralmente eu levo elas lá, a gente come e volta. Mas agora tá em lockdown, então não tá dando pra fazer isso. Mãe, não pode ficar aqui porque é no restaurante. Quer ir no restaurante? Não dá, filha. A gente tá em lockdown. Quanto mais... Tá fechado, mãe. Tá fechado as coisas. Só tá trabalhando... Só tá entregando, mãe. Só tá entregando. Né? Termina de comer pra gente poder escovar o dente. Mãe, eu vou fechar a igreja. Onde você quer ir? De igreja. Quer ir pra igreja? Aham. Só que a igreja tá fechada hoje. Tá fechada. Mamãe quer na rua. Não dá pra ficar saindo, filha. A gente tá em lockdown. Tem que ficar dentro de casa. Ah, eu não gosto de casa. Não quero ficar na rua. Passear com a mamãe, com a Olivia, Mari e o papai. Ah, a mamãe também quer passear, mas não dá agora. Não pode. É o que eu de idade tenho, passear. É, mas a gente vai final de semana, tá bom? A gente vai no mercado. A gente fala no final de semana, é tipo, dar uma voltinha de carro, sabe? Só buscar um sorvete e voltar. É, vamos pra geladeira então. E aí, enquanto as meninas comem, eu vou limpando a geladeira. Depois eu vou levar elas pra dormir. Vai lá, Mariana, comer. Olha quanto sono bate, gente. Tá pescando, meu bebê. Olha lá, Olivia. Oh, mamãe. A mãe vai dar uma escova de dente pra você escovar o dente, tá bom? Oh, eu tô com sono. Mamãe não dormiu hoje à tarde. Eu não quis dormir, agora eu tô caindo de sono. Prontinho, mamãe escovou os dentes da Olivia e a Mari tá lá escovando dela. E vou colocar pra dormir, né, gente? Deu a hora já, né? Deu a hora já, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, consegui, eu venci, consegui limpar a geladeira, aí agora eu vou lá pro banheiro, e aí eu vou tomar banho. Perguntei pro Jeff se ele ficava com o chão, né, porque o chão tá sujo, 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 olha isso aqui, sujei tudo aqui pra fazer. Aí ele falou que pode deixar o chão pra ele. Chão é um serviço que eu não gosto, mas também, né, eu tô cansada, gente, tá tudo sujo. Aí ele falou que a hora que ele chegar do Joe é que ele vai limpar o chão. Uh, uma da manhã, o Jeff já chegou, a gente tava digitalizando os números. A gente tava passando tudo pra uma tabela do Word, que eu vou tá divulgando pra vocês nos stories amanhã. Todo mundo que tá participando, gente, eu tive que soletrar nome pro nome pro Jeff digitar e ele me ajudou bastante. Agora eu vou dormir, né, tô acabada, cansada, e o resultado do meu exame sai amanhã. Então eu tô ansiosa pra ver o que vai ser, né, o que vai dar. Ai, tô comendo banho, troquei de roupa, tô hipercansada, tô indo descansar, gente. Bom dia, gente! Hoje é quinta-feira. Essa máscara, ela é ruim de falar, porque ela abafa a minha voz. A outra que é 3D, que foi a que a Adriana mandou pra mim, ela é melhor, porque dá pra falar com máscara. Mas enfim, tô aqui na rua, né, papai tá em casa com as meninas, as meninas estão em casa. E aí eu vou aqui no correio resolver um pequeno problema que deu no envio das livras ontem. Passei num comércio ali, gente, e comprei sabão de coco, porque hoje eu vou lavar as roupas do neném. E assim, gente, eu tô muito grande. Depois eu explico pra vocês o que aconteceu. Deixa eu só chegar no correio. Eu tô um pouco ofegante, porque... Vim andando, né? Então quando eu saio pra andar, ficou ofegante. Pronto. Gente, já resolvi. O problema era um código de rastreamento, tava dois no mesmo lugar. Daí a moça do correio já, né, consertou lá, já me ajudou também a entender e seguir. E aí o Jefferson agora vai passar o código de rastreamento. Correto, né, porque tava com dois CEPs pro mesmo lugar. Ó, tem caixa do correio, mas quem pegou foi o Jefferson, porque eu tô andando a pé, gente, por esporte. Pelo simples prazer de andar a pé, sério. É... A caixa tá muito pesada. Então eu deixei pro Jeff pegar de carro. Aí chegando em casa, eu mostro pra vocês. Mas como eu falei, tô andando a pé porque eu quero, tá? Pelo simples prazer de andar a pé, porque eu amo andar a pé. Mesmo com a barriga desse tamanho. E eu nem tomei café da manhã ainda, gente. Só comi um biscoito. Agora que eu vou pra casa tomar café da manhã. Mari! Bora? Bora, orar? Pode orar, então. Felipe, é o papai cuidar, Olivia. Ele vai cuidar. Preença de método. Pelo papai. Pelo papai. Pela mamãe. Pela mamãe. Pelo livro. Pelo livro. Pela Mari. Pelo livro. Pelo livro. Amém. Amém. Cafézinho, gente. O dia só começa depois do café, né? Mais tarde. Gente, corta pra mim aqui. Tô deitado na cama, respeitando os limites do meu corpo, porque eu tava com muita dor nas costas, gente. Muita dor, muita dor. Aí, mandei mensagem pra minha dor. Aí, agora eu tô deitada aqui. Deitar um pouco, porque... Ainda tô com 34 semanas, né? Tá... Dá pra ter um longo caminho pela frente. Então, tem que ficar respeitando os limites do meu corpo. Daí, eu deitei aqui. Eu tinha até esquecido de olhar o resultado do meu exame de Covid. Vou olhar agora. Do... Que é o IgG lá. Pra ver se eu já tive contato, se eu tenho anticorpos. É esse que eu vou ver agora. Peguei o computador aqui. Olha que eu tava assistindo. Esse filme aqui, ó. Coloquei um filme pra assistir que eu já tenho assistido. Pra... Se eu dormir, não tem problema. O alto da comparecer desse filme é muito engraçado, né, gente? Gosto demais. Aí, eu vou olhar aqui. O resultado. Tô ansiosa. Ai, gente. Resultado. Fiquei surpresa. Porque lá na minha casa, todo mundo pegou. Na minha casa que eu falo, não casa, né? Falei errado. Familiares, parentes. Deu. Não reagente. Que quer dizer que não teve contato com o vírus. Da Covid. E também quer dizer que eu não tenho anticorpos. Mas tudo bem. Não vou pegar em nome de Jesus. Continuar cuidando. Agora eu vou voltar pro filme. Esse filme é muito legal. Gente, eu ia gravar nesse vlog fazendo sanduíche e bolo com... Também que tá meu nariz. Meu nariz tá grande assim, pessoalmente. Meu Deus. Olha o tamanho que tá. Eu ia gravar fazendo sanduíche com a Mari. Comprei as coisas pra fazer. Fiz o frango ontem. Só que ontem eu tava bem. Não tava com dor. Vou deixar pra fazer amanhã. Então amanhã eu vou gravar um vlog pra vocês. Muito legal. Com um monte de coisa que eu ia fazer hoje. Mas que não deu. Né? Espero que amanhã dê. Porque... Ai, ai, gente. Gravidez. Não sei se é de menino. Ou se é porque é a terceira gravidez. Mas é muito diferente. Ele não para. Coloquei minha câmera aqui em cima da minha barriga. Ele chutou a câmera. Você acredita? Eu chuto o dia inteiro. E ele empurra, empurra a minha bexiga, gente. Eu fico assim. A gente vai chegando no final assim. Meu Deus. Amanhã eu vou comprar a tâmara. Vou gravar o vlog amanhã. Tá? Então, clica em gostei se você chegou até o final. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Humor, não chegou os adesivos, né? Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri